Senhor Jesus, eu estou a te esperar Eis que teu anjo está sempre a nos guiar Nessa jornada vivo a luz do evangelho Pra meu abrigo, tua presença eu anelo Nós já sabemos que um dia vais voltar A tua face, todo olho o verá Mas só os salvos contigo irão morar Ficará condenado quem não quis te aceitar Volta, Senhor Volta, Senhor Teu povo clama Teu socorro e amor Volta, Senhor Volta, Senhor Vem nos livrar deste mundo enganador Do cativeiro O Senhor Vem nos livrar Que agonia para aquele que ficar Com Satanás no lago de enxofre a se queimar Que alegria Que alegria Lá no céu Vamos morar Volta, Senhor Volta, Senhor Volta, Senhor Vem nos livrar Vem nos livrar deste mundo Música Ovo de Deus, vigia e hora, hoje é hora De se preparar Tenha mais fé E confiança Pois as promessas Vão se cumprir No mundo agora Há mais corrupção Tem que haver separação Do povo de Deus Vigia e hora Dia e noite Pois brevemente Jesus virá Ovo de Deus É de ouro É um tesouro De Jeová As suas vestes Que brancas são Purificadas Com o sangue de Jesus Já foi tirado Lá do Egito Hoje é bendito No reino No reino de Deus Vigia e hora Dia e noite Pois brevemente Jesus virou Meu fardo é leve Meu jugo é suave Disse Jesus Em toda parte Eu estarei Vindo e cansados E oprimidos Que eu vos aliviarei Meu fardo é leve Meu jugo é suave Disse Jesus Em toda parte Eu estarei Vindo e cansados E oprimidos Que eu vos aliviarei Quem abrir a porta Eu entrarei Eu entrarei Quem me chamar Eu ouvirei Eu ouvirei Em toda parte Eu estarei Eu estarei Pois meu sangue Eu derramei Quem abrir a porta Eu entrarei Eu entrarei Quem me chamar Eu ouvirei Eu ouvirei Em toda parte Eu estarei Eu estarei Pois meu sangue Eu derramei Quem abrir a porta Eu entrarei Eu entrarei Quem me chamar Eu ouvirei Eu ouvirei Em toda parte Eu estarei Eu estarei, pois meu sangue eu dera-mei Jesus é bom, Jesus é amor Jesus liberta, ouve o pecador Jesus te ama, Jesus te quer Vamos a Ele com muita fé Jesus te ama, vem pecador Vem para os braços do Salvador Para te dar da sua luz Lá no Calvário, morreu numa cruz Sim, Jesus morreu na cruz Para salvar um pobre pecador É Ele o caminho da luz O Filho de Deus, nosso Senhor É Ele o caminho da luz É Ele o caminho da luz É Ele o caminho da luz É Jesus, é Jesus, é Jesus Nós, suas angústias e aflições Só Jesus pode te dar a paz Sinta Cristo no teu coração Peça tudo hoje, Ele faz Ele o caminho da luz É Ele o caminho da luz É Ele o caminho da luz É Jesus, é Jesus, é Jesus É Jesus, é Jesus É Jesus, é Jesus, é Jesus Se por mim na cruz Ele o caminho da luz É Ele o caminho da luz É Jesus, é Jesus, é Jesus É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus Ao vagar num abismo sem ter Sem ter fé Era um muribundo Só descrença o mundo me deu Se perguntavam o que eu é Era referente à religião Respondia, creio em Deus, em Jesus Mas em mim não tinha salvação Hoje no mundo eu não vivo Porque Cristo já me libertou Me deu fé, me livrou do abismo Com seu sangue minha alma lavou Pela sua palavra Encontrei minha salvação Diz que veio pra salvar o mundo E não pra pregar a religião Das águas e do espírito eu nasci Sepultado foi o velho homem Como filho Deus veio me ungir E até já me deu novo nome Eu não sou fortalecido Para ser crente fiel Por sua graça já sou escolhido Candidado a cidadão do céu Eu creio num ser que faz estremecer A tarde e os céus É santo e supremo De amor sempre eterno E chama-se Deus Eu creio num ser que teve o poder De anjos criou Eu creio num ser que ensina a vencer A vil tentação Com força capaz de ter satanás E a eterna prisão Eu creio num ser que tem o poder Eu creio num ser que tem o poder Que formou o universo Pois o mar sobre a terra Na luz densa as trevas E a senhora dos exércitos Eu creio num ser Que pode apalar As potências dos céus Dá paz sobre a guerra Uma rocha eterna E chama-se Deus Dá paz sobre a guerra Uma rocha eterna E chama-se Deus Pedes a Jesus Para te ajudar Somente Ele tem Para te dar Pedes a Jesus O teu perdão Que Ele te dar A salvação Meu coração Eu entreguei Meu bom Jesus Por mim Por este Natura cruz Eu vivia deste Na escuridão Sentia um vazio No meu coração Desde que pesadelo Já me libertei A paz em Jesus Encontrei Quando será? Que Jesus Que Jesus virá Quando será? Eu bem sei Não tardará Eu quero ver Jesus Nas nuvens surgir No abrir E fecha de olhos Com o Senhor Nós iremos subir No abrir E fecha de olhos Com o Senhor Nós iremos subir Oh glória Daremos a Deus Por nos tirar Do mundo Cantando Um cântico novo Com o Senhor Nós iremos subir Cantando Um cântico novo Com o Senhor Nós iremos subir Jesus Jesus em João Nos soalou Jesus em João Nos soalou Vou preparar Nos lugar E creio Que essa palavra Um dia irá se cumprir Um dia irá se cumprir A Santa Escritura A Santa Escritura Nos soala Que Cristo Em breve Há de vir Os santos Remidos Cantando Pra sempre Com Deus Gozar No porvir Os santos Remidos Cantando Pra sempre Com Deus Gozar No porvir Caminho dos céus É estreito E também tem espinhos Então meu amigo Vem comigo Tu és meu irmãozinho Jesus quer te levar E não quer te deixar Este mundo sozinho O Senhor É a paz E a verdade Ele é este caminho Quando você ouvir Um crente pregando E até chorando Por amor De Jesus Procure guardar A palavra do crente Porque não mente E aos céus Estre connosco Jesus voltará E em breve virá Pra buscar o seu povo Pra subir com Jesus Em quem está na luz E ter nascido de novo Eu me sinto feliz Porque a Bíblia diz Que ele voltará Com Jesus Quero ir Neste mundo ruim Eu não quero ficar Quando você ouvir Um crente pregando E até chorando Por amor Por amor De Jesus Procure guardar A palavra do crente Porque não mente E aos céus Me conduz A palavra do crente Divides o que tu tens Com os pobres Divides o que tens Com os seus irmãos Aqui nada falta E eles precisam O importante é a salvação Jesus Divides o que tens Jesus disse assim A um certo homem Divides o que tu tens E segues a mim Terás junto comigo Maravilhas E um tesouro nos céus E um tesouro nos céus Darei a ti Cuida o que tens Cuida o Espírito Santo Cuida o Espírito Santo A ti falando Esta mensagem Em forma de canção Dá de graça O que é de graça Recebeste E um tesouro nos céus 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 Senhor Eu te peço Para ouvir Minha oração Senhor Me conduva Ao caminho Da salvação Só há um caminho E por ele Eu quero seguir Eu estava tão distante Hoje estou Perto de ti Amarei Somente a ti Eu amarei Amarei Somente a ti Eu virei Louvarei Somente a ti Senhor Somente a ti Senhor Somente a ti Senhor Somente a ti Senhor Senhor Amarei 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 Amarei